Leitura da profecia de Oseias Assim fala o Senhor Deus, volta, Israel, para o Senhor, teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor, diz ele, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos, em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los, deles afastou-se a minha cólera. Serei como o orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se a minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipreste sempre verde, de mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor e, por eles, andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor Graças a Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, O primeiro é este, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, ó muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, é tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Amados irmãos e irmãs em Cristo Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, é fácil ficarmos presos nas preocupações do dia a dia. Nossas mentes estão cheias de compromissos, responsabilidades e desafios que muitas vezes nos consomem. Mas hoje, quero convidá-los a fazer uma pausa e refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas. Imagine-se em um dia ensolarado, caminhando por um parque tranquilo. Você está cercado pela beleza da natureza, pelo som dos pássaros e pelo cheiro das flores. É nesse momento de paz e tranquilidade que somos lembrados das palavras do profeta Oseias. Curarei sua infidelidade, eu os amarei generosamente, pois minha cólera afastou-se deles. Essas palavras são um lembrete poderoso do amor incondicional de Deus por nós. Mesmo quando somos infiéis, mesmo quando nos afastamos dEle, Deus está sempre pronto para nos receber de volta, para nos curar e nos amar generosamente. Ele nos chama para voltarmos a Ele, para nos arrependermos e buscar Sua misericórdia. E é no Evangelho de Marcos que encontramos uma passagem que nos ensina a essência desse amor e nos desafia a vivê-lo em nossas vidas cotidianas. Um escriba se aproxima de Jesus e lhe pergunta, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus responde, Gámaras o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Essas palavras de Jesus são uma síntese poderosa de toda a lei e os profetas. Ele nos chama a amar a Deus com tudo o que somos, com todo o nosso ser. Não é um amor superficial ou condicional, mas um amor que nos consome completamente, que nos transforma e nos leva a buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. Mas Jesus não para por aí. Ele continua e diz, Gámaras o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a segunda parte do grande mandamento, e Jesus a coloca em pé de igualdade com o amor a Deus. Ele nos desafia a amar nossos próximos como amamos a nós mesmos, a tratá-los com bondade, compaixão e respeito. Essa é uma tarefa desafiadora, pois muitas vezes nos encontramos em conflito com os outros, julgando-os e buscando nossos próprios interesses. Mas Jesus nos chama a transcender essas divisões, a amar até mesmo aqueles que consideramos difíceis de amar. Ele nos mostra um caminho de reconciliação, de perdão e de amor incondicional. Para compreendermos melhor essas lições, vamos explorar algumas metáforas e histórias que ilustram esses princípios. Imagine uma árvore frondosa e cheia de vida. Suas raízes estão profundamente enraizadas no solo, fornecendo sustento e estabilidade. Essa árvore representa o amor de Deus, que nos sustenta e nos fortalece em todas as circunstâncias. Assim como a árvore depende das raízes para crescer e florescer, também dependemos do amor de Deus para viver uma vida plena e significativa. Quando negligenciamos esse amor, nos tornamos como ramos secos, incapazes de produzir frutos. Mas quando nos voltamos para Deus, permitimos que seu amor nos transforme e nos capacite a amar os outros. Além disso, podemos aprender com a história do bom samaritano, que Jesus conta em outra passagem do Evangelho. Nessa história, um homem é assaltado e deixado à beira da estrada, ferido e necessitado. Vários líderes religiosos passam por ele, mas é um samaritano, um estrangeiro, quem se compadece dele, cuida de suas feridas e o leva para um lugar seguro. Essa história nos ensina que o amor ao próximo não conhece barreiras. Não importa quem sejamos, de onde viemos ou quais são nossas diferenças, somos chamados a estender a mão para aqueles que estão em necessidade. Somos chamados a ser como o bom samaritano, a colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias, a sermos agentes de cura e reconciliação em um mundo ferido. Quando trazemos essas verdades espirituais para a nossa vida cotidiana, elas se tornam tangíveis e aplicáveis. Podemos começar praticando a gratidão, reconhecendo as bênçãos que recebemos e agradecendo a Deus por elas. Podemos buscar oportunidades de servir os outros, seja através do voluntariado em nossa comunidade, seja através de pequenos atos de bondade em nosso ambiente de trabalho ou em nossas famílias. Podemos também buscar o perdão e a reconciliação em nossos relacionamentos quebrados. Às vezes, carregamos mágoas e ressentimentos que nos impedem de amar verdadeiramente os outros. Mas quando escolhemos perdoar, quando escolhemos deixar de lado nossas expectativas e julgamentos, permitimos que o amor de Deus flua através de nós. E como podemos fazer tudo isso? Como podemos viver de acordo com esses princípios espirituais? É aqui que a graça divina entra em jogo. A graça é o presente de Deus para nós, uma força capacitadora que nos ajuda a viver a vida que Ele nos chama a viver. É através da graça que encontramos força para amar, para perdoar e para servir. Portanto, hoje eu os convido a abrir seus corações para a graça de Deus. Peçam a Ele que os encha com o seu amor, que os capacite a amar a Ele e aos outros de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Peçam a Ele que os ajude a serem testemunhas vivas do amor de Cristo em um mundo que tanto precisa. Agora, antes de concluir, gostaria de convidá-los a fazer uma pausa e refletir sobre o que foi dito aqui hoje. Pensem nas áreas de suas vidas onde vocês podem crescer em amor a Deus e ao próximo. Pensem em como vocês podem se tornar mais conscientes das necessidades dos outros ao seu redor. Pensem em como podem estender a mão para aqueles que estão em necessidade. E enquanto refletem, permitam-se experimentar um momento de silêncio, de comunhão com Deus. Em meio a esse silêncio, abram seus corações para a orientação divina, para a voz suave do Espírito Santo que os leva em direção ao amor e à santidade. Meus amados irmãos e irmãs, que esta homilia tenha sido uma inspiração para vocês. Que as verdades das Escrituras se tornem vivas em suas vidas, que vocês sejam nutridos pelo amor de Deus e capacitados pela graça divina. Que vocês se tornem testemunhas do amor de Cristo em todas as áreas de suas vidas, espalhando esperança e transformação onde quer que vão. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Emam São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Música Amém.